E aí galera, beleza? Aqui é o Artv. E hoje, galera, eu e o Mandinho estamos aqui para fazermos comida no nosso restaurante. Está preparada, Amanda, para fazermos o nosso restaurante maravilhoso? Não tá, né? Você sabe que eu sou mundialmente conhecida pelo meu Carbonara. Verdade, isso aí é um ponto muito importante se notar, esse ponto é forte. Mas, galera, a Amanda está aqui porque esse jogo precisa um pouco de memória. E eu não tenho muita memória, tá ligado, galera? Eu sou meio esquecido, entendeu? Então, galera, a Amanda hoje está aqui por causa que eu tenho problema de memória. E a Amanda está aqui por causa... Tuzão não faz essa piada três vezes, não. Mas é o seguinte, vamos lá, Amanda. A gente tem que entender as comissões aqui e botar na ordem, ok? Vamos lá, tá vendo? Sanduíche, bagulho... Bagulho, bagulho e osso. A gente decorou, tá vendo? Olha, é só fazer aqui, ó. Sanduíche, bagulho... Não! O que é isso? Calma, calma. Tira! Ó, ó, é sanduíche... Bagulho... Bagulho... Não, aí o outro é para baixo. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, por favor. Por favor. Eu vou ficar aqui sentadinha. Não, não, mas eu vou esquecer, né? Sanduíche, rato e ovo. Isso é ovo? Isso é rato? Tá bom, ó. Sanduíche, rato e ovo. Olha aí! Eita, sanduíche, rato, ou sanduíche e ovo. Por que ovo, velho? Sanduíche, rato... Errei. Errei, tá errado? Tá errado? Ó, mano, tem tempo... Bati o recorde de um ponto. Estão muito felizes. A gente tem que valorizar nossas pequenas vitórias, sabe, galera? Ó, vamos lá. Osso, ovo, sanduíche e osso. Osso, ovo, sanduíche, osso. Sabe que eu, na verdade, nomeio aqui, ó... Ball, off, mesh... É batata, não é isso aqui. Isso é batata. Isso é batata? É batata. É cama, rato, batata, batata, sanduíche e batata. Tá, rato, batata, sanduíche, rato, batata. Rato, batata, 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 sanduíche, sanduíche e batata. E batata, beleza. Não erramos, nunca erramos. Tá certo? Certíssimo. Olha aí, meu recorde foi batido já. Calma, calma, calma. Sanduíche, rato, rato, fácil. Rapaz, eu tô achando que tá errado, velho, sanduíche. Vai, rato, rato. Rato, rato. Boa. Nunca erramos. Rato, rato, batata, rato. Por que que tão comendo rato? Esqueci. O quê? Nove segundos. Esqueci o resto! Batata, rato, meu Deus do céu. Mais algum? Peraí, faltou o osso. Tem um osso? Tem um osso em cima, tem um osso em cima. Como assim? Eu nem vi o osso. É, o osso era pequeno. Mas beleza, tem esse Stefan aqui que a gente pode comprar com ele. Eu comprei 15 reais com ele aqui. Eu paguei 15 contas, Stefan. Olha pra mim. Olha pra mim. Oi. Você não está conseguindo sair de três acertos com o que a gente já tem. Aí você vem com esse moço aqui, esse jovem. Esse jovem, essa jovem, ela gosta. Essa jovem, ela gosta. E piora! Cara, que legal, Stefan. Eu vou ganhar 200 de dinheiro cada comida que eu fizer agora, mano. Tá tudo bem, Amanda. Aqui, ó. Rato, ovo, sanduíche. Não, rato, batata, sanduíche, sanduíche. Rato, sanduíche. Vai. Eu faço, eu faço. É essa aí. Confia? Confio, eu confio no erro. Vai. Sai, ó. Rato, batata. Ai, eu botei rato sem querer. Sai. Sai. Limpei, 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 limpei. Vai. Rato, batata, sanduíche, sanduíche. Não. Eu confiei. Não deu tempo. Eu não sabia que tinha tempo. Sempre teve tempo. Vai, meu. Eu nunca vi. Muito choro. Sanduíche, sanduíche, hambúrguer, batata, osso, osso. Sanduíche, sanduíche, hambúrguer, batata, osso, osso, ó, 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 ó. Vai errar, vai errar. Tá errada, já. Sanduíche. Já errou. Batata. Ela sabe que ela errou, né? Ela fica quieta. Nossa. É porque tem um sanduíche novo que eu não sabia que tinha que reconhecer. É. Deixa eu fazer. Vai, vai, vai. Meu Deus. Deixa o mestre do ovo, ovo, sanduíche, caneca, rato. Isso é papel higiênico. Ovo, ovo, sanduíche. Vai, mestre. 3, 8 segundos. Caneca e rato. Nunca errei. O cara é o mestre, Amanda. Isso é papel fácil. O cara é o mestre, Amanda. Sanduíche, papel higiênico. E lágrima da Amanda, como é que é isso? Como é que botou? Três ratos, sanduíche, papel higiênico. Papel higiênico. Sabe que tá errado, né? Por que você fez eu errar? Porque você falou que era um mestre. Ah, mas eu não sabia que você ia ser minha inimiga. Se eu tivesse ser minha inimiga, que tratava de ser diferente, então. E aí, decorou? Não, não. Decorei, né? Porque se eu ficar tendo inimiga aqui, né? Ficar... Pera aí. Ah, pera aí. Ixi. Então, acho que eu sou tua. Aqui tem a memória de pinto. Hambúrgui. Olha, sanduíche. Chave, chave, chave. Chave, chave. Me decorei já. Hambúrgui, batata. Vai. Por que você clicou de novo? Você clica de novo, Amanda. Eu nem cliquei nesse botão. Tem pizza agora. Meu Deus, tem pizza. Vai, você decorou. Caneca. Eu sei lá qual era. Era dois, era dois. Tá, tá. Vamos lá. Eu decorei isso aqui. Eu decorei, eu decorei. Eu decorei, eu decorei. E aí? Eu decorei. Bora, bora. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Três, dois, um. Não vai dar, não, galera. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Com a Amanda falando assim, não vai dar, não. Ó, rato, papel higiênico, pizza, sanduíche, pizza. Ó, se liga. Rato, papel higiênico, sanduíche, pizza. Errou. Faltou uma pizza no meio de uma aí, ó. Faltou uma pizza. Não deixou nervoso. Não, não. Você fez errado aí, a companhia. Deixa eu fazer. Vai, vai. Não fala, não fala. Sanduíche, sanduíche, dois, papel higiênico. Sanduíche, sanduíche, dois, papel higiênico. Tá errado. Isso. Foi. Era um sanduíche só. Era um dois sanduíche, não? Era um. Aqui um parecia dois. Aqui um parecia dois. Ô, lagosta. Lagosta, eu queria melhorar esse lugar. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Deixa eu descobrir aqui o que eu melhoro isso aqui. Ah, é? Dá pra deixar mais bonitinho. Por isso que eu tava tão, você tava fazendo errado. Não é que o PEG? PEG, 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 PEG. Seguinte, galera. A gente tava avançando aqui bastante. A Mandinha até decorou aqui, entrando foto do celular. Mas a gente consegue avançar nosso restaurante. Por exemplo, eu vou errar isso aqui da Mandinha. E daí ela vai ficar maluca. Tá tudo bem, Amanda? Acho que é essa encaração. Eu me demito. Não, tudo bem, tudo bem. Vai embora e eu vou aproveitar no meu novo restaurante. Pode ir embora. Pode ir embora. Você tava indo embora e você vaza. Você tava indo embora e você vaza. Ai, é um lugarzinho de Stefan novo. Nossa. Vamos se vir lagosta hoje, galera. Preparem-se todos aqui. Tem um bicho novo. Gatinho. Aonde? Ah, não. Esquilo. Parece um gato de costas. Elizabeth, não é maravilhoso? Eu conheci o PEG. Não, eu sabia que PEG poderia conquistar isso e estou orgulhosa. Não foi PEG, né? Não foi PEG, né? Não foi PEG, né? Que fez isso aí, né? Fui eu, né? Na verdade. E aí, Stefan? Beleza, tem alguma coisa pra mencionar? Não. É, né? Vamos lá mais uma vez pro nosso restaurante novo. Chique, maravilhoso. Que a gente serve rato. Dois pratos! Rato, eu já decorei. Rato, pizza, rato. E aqui é um sanduíche. Pronto. Fica até mais fácil, né? Tipo, cada um decora o seu. Ovo, pizza, hambúrguer grande e duas pizzas. Ovo. Ovo, pizza. Isso é um ovo. Isso é um ovo. Não é. Ovo, pizza, sanduíche grande. Duas pizzas. Tá, eu esqueci. Se você decora aí com você, vai. Boa. Meu, calma. Cada um sempre. A pizza decora aqui. Tá bom, eu fico com isso. Beleza. Beleza, beleza. Eu fico com isso, eu fico com isso. Fico com isso, vai, vai. Não, tá tranquilo, vai. Tranquilo, tranquilo. Vai, vai. Meu Deus. É, esse aqui. Aí. Acho que errei o meu. Cadê o meu? Aí não tá indo. É esse aqui. Aí é esse aqui. Aí é esse aqui. Aí é uma pizza. Não deu tempo! Ah, Amanda. Você não se esforça também, né? Pô, eu fazendo ali o trabalho móvel, enfeite, sabe? Você... Não dá pra bater! O que é isso, mulher? Não pode? Tá, a gente pode dar o primeiro nosso jornal. Você conseguir 90 dinheiro, Amanda. Mas tá difícil pra você aí, né? Eu decorei, eu decorei. Não, nem coste em mim que eu decorei. Eu decorei. Tipo, eu decorei muito. Eu não sei o que eu tô fazendo. Pizza. Aí é o coisão. E um desse aqui. Você acha que é isso aí, né? Eu acho que é isso aí. Ops, acertou, nunca errou. Amanda, nunca errou. Rato, ovo e papel higiênico. Não, calma. Rato. Rato. Dois ovos. Rato. Dois ovos. Papel higiênico. Papel higiênico. Nunca errei, eu nunca errei. Uá, meu Deus. Meu Deus. Eu sou da direita. Aqui, isso aqui. Tá, pizza. Tá. Pizza e hamburgão, velho. Não tem dificuldade, não. Pizza. Meu Deus. Não tá indo. Aperta tu aí, aperta tu aí. Aí, eu não quero! Estamos com dinheiro, estamos com dinheiro. Decorei, vai. Ah, osso, hambúrguer e papel higiênico. Tá, tá. Tranquilo. Osso. Ah, tá. Achei que você ia botar hambúrguer e papel higiênico. Nunca erramos, nunca erramos. Ah, tem quatro seguida, hein. Vamos lá, vamos lá. Boa, galera. Conseguimos o dinheiro já pra ir pra próximo restaurante. Vamos pra nível 3, nível 3, que restaurante maravilhoso, galera. Maravilhoso. Que bonito! Tem lore isso aqui? Tem história? Tem outro cara? Tem outro cara? Que? É o Tim, mano. É o Tim. Ele chegou aqui, mano. Não tem outro. Ele conhece a esposa da Elisabeth. Ele tem esposa aqui. Cara, casada com a Elisabeth. Eu não quero aquele rato, ele também. Tem outro cara aqui. Tem mais um aqui, ó. Tem um aqui. Oxi, é uma corujinha, Bob. Oh, eu não saio dela hoje. Ela queria um bolo de chocolate. Não, é próximo. Tá próximo. Eu disse que é hoje. Oxi! Exatamente. E o Rogério aqui. Você viu o Rogério Senne? Dá pra contratar ele. Contratou? Não, não, não. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, ele quer dinheiro. Quer dizer, ele contratou ele, na verdade. Tá, vamos ver. Eu não sei o que eu fiz, mas vamos lá. Tá. Tá bom, tá difícil. É, papai higiênico é um rato, hein. Fiz o meu, hein. Eu fiz o meu. Boa. Osso, pizza, papai higiênico, hein. Tá. Osso, pizza. Aí, aí, aí. Osso, pizza, papai higiênico. Boa. Não quer raro, não quer raro, não quer raro. Pizza, batata. Tá ficando fácil, por quê? É por causa do cara. Aquele cara. Você contratou ele. Aquele cara tá falando que ele ia diminuir a dificuldade. Aquele cara. Não, o seu é dois hambúrguer. Aquele cara tá fazendo a gente ganhar pouco dinheiro, Amanda. Por quê? E a gente não tá ganhando pontos de... Vai, vai, vai. Você decorou? Rapaz, eu acho que, sabe, a vida, né, a vida é feita de situações que eu erro. Ah, acertei. Acertei, acertei, acertei. Lanchinho, lanchinho, lanchão, dois ratos. Lanchinho. Lanchão. Lanchão, lanchão. Tá errado. Errou. Vai, tu aí. Eu vou errar, não. Aí, acertou, boa, Amanda. Acertei, tem hambúrgui. Bora. Não tem erro, não, mano. Tô gostando dessa música do jogo. Tá bem, assim, mimada. Tá na hora de errar também. Eu tô indignado que tô ganhando quase dois de dinheiro. Amigão Roger, desculpa, mano. Tem como demitir ele? Vai. Foi mal, Roger. Aí, ó, o Roger stop helping. Roger parou de ajudar. O Roger não ajuda mais a gente, Amanda. Tá. Elisabeth ajuda alguma coisa? E o Mr. Stefano? Ela traz uma galera aí, tá ligado? Ela é nossa influencer. Entendi, entendi. 240 de dinheiro para evoluir nosso restaurante. Amanda, boa sorte, bom trabalho. Ele estaria aqui tomando água. Oxi. Onde é que eu sou? Tudo bom, meu querido. Ele pode vender um burrito. Tá vendendo mais coisa, Amanda. Nosso restaurante é um sucesso futuramente, tá, galera? Porque hoje o vídeo vai vir aqui pra vocês terem gostado. Nosso restaurante cresceu bastante. Tá maravilhoso isso aqui. Vou até fechar o silho doce, não, Amanda vai ficar jogando a madrugada inteira. Valeu, galera. Beijos e até mais. Fui.